Fique informado, acesse www.agenorte.com.br Acesse www.agenorte.com.br Olá gente, tudo bem? A semana começa e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, vai para a tribuna e reafirma essa posição de que não vai se intimidar diante da pressão que sofre de aliados e asseclas do governo do Estado, onde este final de semana, Josué postou isso às redes sociais números, contratos do governo Wilson Lima com o grupo Acrítica. Para a JN, o grupo que está a serviço do governo do Estado, agora passa a atacá-lo. Antes era material pró-Assembleia, pró-Josué, hoje é material jornalístico contra. E o JN foi para a tribuna para ratificar que não vai se intimidar com tudo isto, manterá sua posição em defesa do que ele acredita ser o melhor para o Estado, que é o caso da defesa da lei do gás, que se questiona por que até agora não foi votada, uma vez que a lei já tem a relatoria, que foi feita pelo deputado Sinésio Campos, está pronta para ir para plenário. E Josué Neto tem batido muito nessa tecla, culpa o governo do Estado de estar segurando esse material, com os governistas, que ali apoiam o seu governo. Mas Josué não está só. A sociedade já entendeu que há necessidade de que se quebre o monopólio do gás, a se gás não deve continuar, só ela detendo este poder. Em seu discurso, nesta semana, nesta terça, dia 21, Josué Neto deixou bem claro que outros Estados que também quebraram o monopólio do gás puderam ser beneficiados e o que acontece hoje é a grande pergunta. Por que a lei do gás ainda não foi votada? Nesse embate entre governistas e independentes e oposição, o Wilson Lima vai levando aí, digamos que é melhor, é esperar para ver se, de fato, ele terá maioria no caso do impeachment que tramita e do que virá da CPI da saúde e também da CPI da educação. O governo sofre aí três ataques políticos, jurídicos, de avaliação, investigativa, o impeachment, que na avaliação de JN seria um dos motivos para que o Grupo Acrítica passasse a tê-lo como inimigo, uma vez que Josué afirma que a crítica é contra o seu trabalho como presidente da Assembleia por ter fortes ligações contratuais com o governo Wilson Lima. E ele numerou nas redes sociais, bem como em seu discurso da tribuna, os valores milionários de contratos que o governo do Estado dá só para o Grupo Acrítica. Mas sigamos e veremos quem é que tem aí a corda mais fraca ou mais forte. Do outro lado, na Câmara Municipal, na semana passada fechou com Sassá, na construção, vereador do PT, que apontou o dedo também para a Assembleia, cobrou a melhor postura de Dermilson Chagas, deputado oposicionista, mas que na avaliação de Sassá, Dermilson não tem moral para ficar falando determinadas situações, quando para o petista, Dermilson hoje defende é o empresariado. Não como antes defendia o trabalhador. Sassá criticou a postura também, sem citar o nome diretamente, do ex-presidente da Câmara, o Ica Barreto. Para ele, o Wilker, que sofre o processo aí na justiça para saber o que tanto foi feito na Câmara e sua gestão para o petista tem coisa pesada aí. Sassá não disse diretamente o nome do Wilker. Em reserva, numa ligação, ele confirmou que nesta semana, desde segunda-feira, diria o nome de quem ele estava direcionando tal crítica de ex-presidente que virou deputado. Ainda não o fez. Aqui, nós, da Agência Norte, soltamos com primazia e exclusividade deste foro. É aguardar para saber se ele vai só confirmar o nome de Wilker nas suas acusações de que atos suspeitos foram feitos enquanto vereador. E hoje, como deputado da oposição, o Wilker é um dos mais contundentes enfáticos opositores ao Wilson Lima. Aguardar para ver se, de fato, o Sassá vai dar nome aos bois. E a semana vai seguindo e vamos acompanhando. Lembrando que pode ser que esta semana vários nomes pesados, servidores com altíssimos salários do governo do Estado sejam exonerados. Pessoas ligadas a Carlos Almeida, o vice que, assim como o Wilson, sofre o processo de impeachment na Assembleia, hoje mergulhado, hoje afastado, sumido, o poderoso, ou melhor, o ex-poderoso Carlos Almeida sente o amargo outra vez entendeu que o lugar de vice é realmente na sombra e não como ele estava onde mandava e desmandava. Quem sabe o Wilson Lima acordou e decidiu que o governo é dele, ele que foi eleito. Vamos esperar. Mudanças estão ocorrendo. O governador tomou a iniciativa de trocar a sua comunicação Daniela Sayag sai para cuidar da sua família, do seu marido, da sua própria honra, como ela bem colocou. E a comunicação ainda está começando e veremos se já há um ano e meio de Wilson Lima governando uma marca real, operante de trabalho apareça o que até agora ainda não mostrou para para o que veio. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Gostando, compartilhem, dê um like, se inscrevam nas nossas redes sociais, agencianorte, agenorte.com.br Até a próxima. Acesse www.agenorte.com.br